Fala meus amigos aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Eu achei um produto bem interessante, ele é tipo um hambúrguer pro seu gato entrar dentro e poder ficar ali dormindo, descansando, é uma casinha pro seu gato no formato de hambúrguer. Achei um produto bem legal e vim compartilhar aqui com vocês do canal pra que vocês possam conhecer. É o Typer Hambúrguer da marca do Gato, Cães e Gatos. Ele é um item bem curioso, eu tô deixando o link dele aqui também na descrição pra você poder acessar. Lá você vai poder ver todas as fotos, todas as imagens, conferir a ficha técnica. E se você garantiu o seu, eu gostaria de pedir pra você voltar aqui no canal depois e deixar aqui nos comentários o que você tá achando aí desse hambúrguer gigante que o gato pode ficar dentro dormindo e tudo mais. Deixa a sua opinião sempre aqui nos comentários. Eu achei bem bonito, é realmente um produto bem bonito ali, né, uma casinha bem elegante, super diferente também. Eu acho que deve ser extremamente bem confortável, né, porque é todo fofinho e tudo mais, muito bem projetado. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Achei muito curioso e por isso que eu vim trazer aqui no canal pra você poder conhecer. Se você conhece alguém que tem gato, que tem pet aí e que esse produto possa ser interessante, compartilha com essa pessoa aí, manda no grupo do WhatsApp, envia direto pra ela aí, compartilha nas suas redes sociais. Eu acho um produto bem curioso e muito bonito. Minha galera, eu dou bastante em relação à estética. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam sobre esse item aqui pro gato poder dormir, tá bom? O link pra você conferir ele tá aqui na descrição, acho que eu já falei pra vocês, né, o primeiro link. Acessa lá, confere tudo, todas as informações. Quem adquirir, volta aqui no canal e conta pra mim depois, vai ser muito legal. Se você gostou desse vídeo curioso aí sobre esse hambúrguer pra gato, cara, deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Ative também o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. E compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!